A imaginação é a verdadeira realidade criativa. Segundo Neville Goddard, tudo o que conseguimos conceber em nossa mente pode ser manifestado no mundo exterior. A imaginação é o início da manifestação dos desejos. Se hoje existem foguetes, é porque no passado alguém ousou imaginar a existência de um foguete. Para que algo exista, ele precisa antes ser imaginado. Uma das práticas ensinadas por Neville Goddard para manifestar desejos envolve o uso da imaginação antes de dormir. Eu sou Cintia Brunelli e hoje você vai descobrir como funciona esse método. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Neville Goddard ensina um processo específico para pedir ao universo antes de dormir. O primeiro passo é entrar em um estado relaxado, semelhante ao sono, mas ainda mantendo a consciência. É o estado de sonolência, mas que você ainda não dormiu. Nesse estado, a mente e o corpo estão profundamente relaxados, mas ainda existe uma certa lucidez. Nesse estado, é mais fácil colocar novas informações na mente subconsciente. Por isso, ele é um estado tão interessante. Geralmente entramos nesse estado logo antes de dormir. E também logo ao acordar. Esses são dois ótimos momentos para reprogramar a mente subconsciente. Depois disso, quando você já estiver bem relaxado, nesse estado de sonolência, aí você deve visualizar a cena que você quer realizar. Enquanto você está nesse estado relaxado, você deve imaginar uma cena que simbolize a realização do seu desejo, como se já tivesse acontecido. Essa cena deve ser imaginada com todos os sentidos possíveis. Os cinco sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Você vai visualizar, incluindo tudo. O que você vê, ouve, toca e talvez até cheira e saboreia. Quanto mais detalhada e completa for a cena, para os seus cinco sentidos, mais eficaz será o processo. Vamos supor que você queira comprar um apartamento. Imagine a decoração do seu novo lar. Imagine que você colocou as suas músicas preferidas para tocar. Imagine o cheirinho de casa nova. Imagine que você faz um jantar para receber os seus amigos. Visualize usando os cinco sentidos na sua imaginação. E ao fazer a visualização, deve haver um sentimento como se já fosse realidade. É crucial que enquanto você imagina essa cena, você cultive o sentimento de que ela é real e já está acontecendo. Neville Goddard dizia que não é suficiente apenas visualizar. É preciso sentir que o desejo já foi realizado. Esse sentimento é a chave para a manifestação. O sentimento é o que ativa a substância criativa do universo para trazer o desejo à realidade física. Quanto mais intensamente envolvido você estiver com a sua visualização, mais rápido ela vai se manifestar. Você tem que querer de todo o seu coração. Se você é morno nos seus desejos, é como diz a Bíblia, os mornos serão vomitados. Você deve ser intenso sobre aquilo que você quer. Quer ser rico? Você quer ser rico? Então queira ser rico, mas queira de verdade, com intensidade, com uma decisão real. Você precisa ter fogo na barriga, ter um propósito inabalável. Se o seu sonho é ir morar no exterior, então deseje isso ardentemente. Não seja amor sobre o seu desejo. Não seja uma pessoa morna. Uma pessoa, tanto faz. O que você quer da vida? Ai, não sei. Tanto faz. Para mim, qualquer coisa está bom. Não. Não seja essa pessoa. Se você quer alguma coisa da sua vida, então queira, mas queira com vontade. Queira intensamente. Seja qual for o seu desejo, você deve ser intenso sobre isso. Querer com intensidade. E permita soltar a sua imaginação. Não tenha vergonha dos seus sonhos. Imagine. Sonhe. O nosso mundo nada mais é do que um reflexo da nossa imaginação. A imaginação é como um estúdio, onde se grava um filme. E o mundo físico é como um cinema, onde se reproduz esse filme. E você, o personagem principal, você tem duas vidas. A física e a imaginária. Se você não gosta do filme que está passando no cinema da sua vida, você precisa mudar a gravação na sua imaginação. Se você está desempregado, diga para si mesmo. Eu estou empregado na área tal, ganhando tantos mil reais por mês e me sentindo valorizado. No momento da visualização, não fique se perguntando como isso vai acontecer ou quando as coisas vão acontecer. Esqueça esses detalhes. Nesse momento, no momento de visualizar, tudo o que você precisa fazer é gravar na sua mente subconsciente que isso é a realidade que você escolhe viver. E você pode repetir a técnica todas as noites. Se você quiser, você pode imaginar a cena que você quer realizar todas as noites até dormir, mantendo esse sentimento de realização. aos poucos você vai colocar essa nova realidade dentro da sua mente subconsciente até que ela se materialize na sua realidade externa. O universo vai trazer oportunidades para que ela se manifeste. E é óbvio que você também vai ter que fazer a sua parte, que é agir. Nunca se esqueça que o universo trabalha por cocriação. É metade você e metade o universo, como se fossem sócios. Se você quer dinheiro, não fique esperando que magicamente vai cair um saco de dinheiro na sua cabeça. Porque não vai. Não é assim que funciona. O universo vai trazer oportunidades e vai abrir os seus caminhos para que você também possa fazer a sua parte e você tome atitudes na direção do seu objetivo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Após conhecer essa poderosa técnica, também é importante saber que nós podemos expandir ainda mais essa prática, aplicando a lei da atração de maneira mais completa em nossa jornada. Imagine se você pudesse ir além, usando outras estratégias avançadas para realmente dominar a lei da atração em todas as áreas da sua vida. Isso é exatamente o que o treinamento Mestres do Universo tem a oferecer. Esse curso é uma aventura transformadora em direção ao autoconhecimento e à descoberta do poder que existe em cada um de nós. Você vai aprender a alinhar suas emoções, pensamentos e energias com o universo, ampliando suas habilidades para manifestar seus desejos e sonhos. Imagine intensificar essa experiência, aprendendo a canalizar essa energia de forma mais concentrada e direcionada. No Mestres do Universo, você vai descobrir como fazer isso, elevando a lei da atração para um novo patamar. Esse treinamento é para aqueles que estão prontos para levar sua capacidade de manifestar para o próximo nível. É para aqueles que não estão satisfeitos com o sonhar pequeno, mas que querem viver a grandeza que sabem ser possível. Se você está pronto para expandir o seu potencial e realmente compreender e utilizar o poder que já existe dentro de você, essa é a sua chance. Abra-se para as infinitas possibilidades que o universo oferece. Esse é um curso bem objetivo e prático onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar de vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida. E você pode experimentar o treinamento por sete dias porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!